Que beijinho doce De longe pra mim Se me abraço apertado Suspiro dobrado Que há amor sem fim Coração quem manda Quando a gente ama Se estou junto dele Sem dar um beijinho Coração reclama Que beijinho doce Foi ele quem trouxe De longe pra mim Se me abraço apertado Suspiro dobrado Que há amor sem fim